Caraca, velho. Nossa, velho. Olha o bichão, velho. Olha o bichão. Segura então geral. Geral, segura. Dá uma muito divertida jogar isso aqui, velho. Caraca, mano. É o bichão. Mais de um ano, velho. E agora estamos aí podendo jogar. Lembrando que ele saiu em diversos... Olha esse bezerro, meu Deus do céu. Ele saiu em diversos países, porém ainda não saiu pra gente. Então não tá na nossa Play Store. Mas já tá tudo em inglês, tudo bonitinho. Tudo na moral. Você vai poder jogar. O link vai tá na descrição pra download. E é isso aí, galera. Bom, eu vou criar aqui. É claro que eu vou criar um personagem mago. Porque eu adoro, cara. Eu amo esses efeitos e tal. Então vou tá criando aqui. Beleza? Bora lá lançar o nome aqui. Vamos lá. Android... Aí, ó. Opa. Acho que eu fiz tudo errado, velho. Como pode? Tá lá, hein? Vamos lançar aqui. Beleza? Android, YouTube. Vamos lá. Show, mano. Caramba. Vai criar. Vamos tá iniciando aqui. Vou tá mostrando pra vocês a gameplay. Cara, esse jogo tá muito top. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo, ele promete gráfico de console. É o seu aparelho mobile aí. Seu celular, o seu tablet. Seja o que for. Eu tô pulando a história ali, é claro. Porque o nosso interesse aqui é a gameplay. É ver a ação. Como sempre, eu trago pra vocês. É tudo em game aí. Beleza? Então, partiu. Descarregar aqui. Bom, vamos lá. Temos uma ceninha aqui. Vamos dar já aquela conferida básica no gráfico. Eita, chuva de flecha. Ó, a treta tá séria aqui, hein, moleque. Chute de orc aqui. Nossa, mano. Olha o gráfico. Dá uma olhada só nesse personagem. O gráfico realmente tá muito bonito. Lembrando que esse gráfico aí, eu ainda não pude mudar. Provavelmente seja o gráfico padrão, né? O gráfico básico do game. Geralmente não costuma vir no máximo, no ultra. E já tá top demais, cara. Olha o gráfico. Meu Deus do céu, velho. Caramba, caprichado demais nesse jogo. Espero que ele alcance minhas expectativas, cara. Porque eu tô esperando esse jogo há muito tempo. Olha esse orc. Caramba, muito top, velho. Vamos lá. Já deve puxar agora pro meu personagem aqui. Já vou dar um pulo aqui nessas falas. Vamos lá. Tá aí minha maguinha, cara. Linda de bonita. Vamos testar uma skill aqui, beleza. Essa primeira parte deve ser igual como um tutorial. Vamos lá. Ah, beleza. Agora liberou. Show. Vou dar um combo aqui, né? Ah, muito bom, muito bom. Olha a câmera de corrida, velho. Caraca, que top. Nossa, mano. Muito maneiro. Peguei já uma skill. Ô, garoto. Olha os efeitos, cara. Muito top, muito top. Bora lá. Tô gostando, hein, velho. Olha mais uma cutscenezinha. Sempre com gráfico do jogo. Eu acho mais top. Nossa, velho. Já era pegando fogo, velho. Tá feita a desgraça. Olha o que eu pensei que a menininha era indefesa, velho. A menina não é de bobeira não, hein. Já lascou o orc ali, filhão. Nossa, velho. Garotina não é de bobeira não. Agora vamos pra ação, né? Peguei aqui, ó. Opa. Nossa, olha isso aqui, mano. Caraca, velho. Muito top. Muito maneiro mesmo. Os efeitos são demais, velho. Caramba. Essa câmera de corrida é... Olha o orczão. Acho que eu cheguei naquela cena lá, né? É, isso mesmo. O cara tá cheio de medo ali, velho. Sorte dele que eu cheguei. Rapaz, o bichão é brabo, velho. Cheguei, velho. Agora o bicho vai pegar. Bora lá, vamos testar aqui. Tem uma esquiva aqui, o teleporte. Não sei, deixa eu ver como que funciona. Ah, nossa, maneiro. O teleporte, hein. Tem que ser um pouquinho mais perto. Vamos lá, vou dar um combinho nele aqui. Caraca, velho. O bicho é chato, hein. Ó. Esquiva. Ó, nossa. O teleporte é bom, hein. Ó, garoto. Agora ele sentiu o drama, hein. Ó. Lembrou o God of Wario só que... Nossa, velho. Ó, isso é fatality. Isso é fatality, velho. Caramba, muito bom, mano. Muito legal. Fechamos aqui o primeiro capítulo, né, o tutorial. Beleza. Só esgotar os prêmios aqui. Vou mostrar a próxima parte, porque esse aqui foi o tutorial, né, como vocês viram. Aqui tá mostrando as evoluções de customização, cara. O que me alegra muito. Eu gosto muito desses jogos RPG Action que tem customização. Até agora não me decepcionou, não, cara. Os gráficos tão fantásticos, os efeitos tão fantásticos. A jogabilidade tá muito boa. Vamos ver aqui agora quando o jogo vai começar a vera, né. Vai precisar ficar sério aqui. Começar a ficar de verdade. E vamos ver se vai estar bom mesmo. Opa. Acho que a gente sempre com o gráfico do jogo mesmo. Isso eu acho muito legal. Cara, o gráfico tá bem bonito mesmo, cara. Bem legal. Vamos lá, já vou chegar combando. A maguinha é forte, cara. O combinho dela é bem legal. Olha essa câmera de corrida, eu acho muito legal. Tem um orc lancer aqui, velho. Vamos lá. Já vou desbolar daqui, filhote. Ó. Ué, poderia ter emendado, hein. Eu dei mole, eu acho. Enquanto eu tô preso na menininha ali, ó. Vou lascar ele aqui, filhote. Só vai segurar. Opa. Ah, tá de sacanagem. Perdi a finalização ali, velho. Não tô rápido. Uh. Maneiro, hein. Tão invadindo aqui, filhote. Tão invadindo, vão ter o deles, hein. Qual é o lance aqui agora? Vamos lá. O lance aqui agora é eu jogar as lances. Caraca, velho. Lanças são boladas, filhão. Lanças são boladas. Vamos lá, vem pra cá. Enchema o cara de lança ali, velho. Finalizou. Tá mandando a gente vir pra cá. Outra maga aqui, hein. Eita, velho. O bagulho tá... Rapaz. Que isso, Berg. Muito top, velho. Tá falvejado ali, né. Levou-lhe um flechadão no ombro, velho. Bora lá salvar ela. Pular as falas. Já dá pra eu começar a finalizar? Olha aqui, velho. O que eu fiz, velho? Caraca. Já lasquei um, hein. Eu acho que eu tenho que ficar ali, cara. Pra eu continuar combando. Espera, vambora. Nossa, velho. Olha o que ela fez. Que top, mano. Ela tava esse tempo todo ela tava conjurando esse... Especial bizarro aí. A menina ficou toda boa. A maga é forte, cara. Muito legal. Caramba, velho. Muito legal. É, foi concluído aqui o capítulo. Já tava o bichão lá, velho. Esperando pra levar a sua. Que isso, velho? Um dragão, mano. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Caraca, mano. Que top. Já vou, já. Já chiquei ele, filhão. Caraca, berg. Combo no dragão, filhão. Teleporte. Combo de lado aqui, ó. Agora eu esquivei mal, hein. Teleporte, filhão. Teleporte, filha. Segura, dragão. Agora vai dar ruim. Caraca, velho. Olha o gráfico desse dragão, mano. Nossa. Muito bonito, sério. Agora eu pego ele. Agora, dragão. Se lascou, dragão. Olha esse especial, velho. Caraca, berg. Que top. Que top. Não tô acreditando. Olha isso. Meu amigo. As animações desse jogo. Tão incríveis. Que isso, velho. Eu pensei que ia matar o dragão, mas não matou, não. Dominou o dragão, velho. Caraca, velho. Que top. Agora eu vou voando aqui no dragão, filhão. Caraca, velho. Olha isso. Vou botar fogo nos caras ali. Nossa, velho. Tô até meio descontrolado aqui. Pera. Ó, dá pra virar esse... Dar um rasante. Enferrar todo mundo. Ó, vou dar um rasante aqui, ó. Rasante destruir tudo e dá pra, ó. Chamuscar ele no fogo, hein. Ó. Caraca, muito bom, velho. O boss de dragão, muito bom. Dá um chamuscado aqui, ó. Arrasantão neles, filho. Caramba, mano. Muito sinistro. Muito bom. Ó, tá vindo um guarnição aqui, ó. Vai chorar, velho. Caraca, velho. Nossa, velho. Ó o bichão, velho. Ó o bichão. Segura então, geral. Geral, segura. Dá uma muito divertida jogar isso aqui, velho. Caraca, mano. Pô, libertei o dragão, velho. Tem que tirar meu pet eterno. Então, galera. Pra finalizar, aquela parte que eu joguei com vocês foi apenas um tutorial. Quando você faz o capítulo 3, eles pedem esses dados adicionais de 545.9 megabytes, beleza? Pra você estar jogando o jogo aí completo. Então, galera. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like, galera. Você que é novo no canal, não se esquece de se inscrever. Deixar o sininho ativado pra você ficar por dentro de todas as novidades. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like. E valeu! Valeu!